E após mais de 25 anos de existência, o Internet Explorer vai se aposentar nesta quarta-feira. Vejam detalhes. O Internet Explorer será definitivamente aposentado no Windows a partir desta quarta-feira. O navegador não terá mais suporte e pode ser desativado em algumas versões. O intuito da desativação é dar mais espaço ao sucessor, o Microsoft Edge, que, segundo a empresa, representa o futuro da internet. O navegador foi construído com base no Chromium, um código-fonte do Google. Apesar da data da aposentadoria estar chegando agora, o processo de desativação do Internet Explorer está acontecendo há bastante tempo. Em 2021, o navegador passou a não ter suporte para os aplicativos do Microsoft 365, pois poderia apresentar falhas na utilização. O Google também deixou o Internet Explorer em 2021. A gigante das buscas deixou de dar suporte para o browser e vários serviços pararam de funcionar. O Microsoft Edge já deve estar instalado em computadores com Windows 10. Se este não for o seu caso, basta fazer o download do navegador no site oficial da Microsoft. E o Instagram vai lançar um recurso para alertar os adolescentes sobre o tempo consumindo um mesmo tipo de conteúdo na rede social. Vamos ver? Acompanhe. O Instagram vai lançar um recurso voltado a afastar os usuários adolescentes de possíveis conteúdos prejudiciais. A ferramenta deve entrar em vigor em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Quando os adolescentes passarem muito tempo na página Explorar, visualizando um tipo de conteúdo com tema específico, o Instagram vai emitir um aviso por notificação para que eles procurem outros tipos de publicações. De acordo com a rede social, o recurso foi projetado para incentivar os adolescentes a descobrir algo novo e exclui certos tópicos que podem estar associados à comparação de aparência. A notificação para mudar o foco vai vir acompanhada de algumas publicações para que os adolescentes escolham outros tipos de conteúdo. O Instagram utilizou um estudo externo, que apontou que este tipo de aconselhamento melhorou a experiência de mídia social para cerca de 58,2% dos entrevistados, tornando as pessoas mais conscientes sobre o tempo que passam na rede social. Além disso, a rede social também está trabalhando em um recurso para que os adolescentes façam uma pausa no uso do aplicativo, caso passem tempo demais online.